Quer mais modernidade para a sua casa? Quer deixar a sua casa ainda mais bonita? A Quero Quero tem tudo para o seu lar, para renovar, para você ter mais conforto e para dar mais estilo para a sua casa. Vem para a Quero Quero, em TAPES, na Avenida Cisbrasil 754. Alunos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de Porto Alegre realizaram em TAPES um levantamento para analisar a qualidade da infraestrutura em diversos setores do município. O projeto foi realizado com o apoio da Brigada Militar, devido a um fato ocorrido no dia 13 de abril de 2017, onde um grupo de alunos foi surpreendido por criminosos nos moles do Clube Náutico Tapense. Na ocasião, foram furtados dos alunos câmeras fotográficas e celulares. Em conversa com o professor de arquitetura da Universidade Federal, Leandro Andrade, o mesmo relatou como funciona e se o projeto terá continuidade. Dentro de uma disciplina que visa pensar TAPES como um projeto de cidade como um todo, os estudantes estão fazendo levantamentos em diversos setores da cidade para reconhecer os usos, qualidade da infraestrutura, conhecer moradores, conversar sobre a cidade, para que depois a gente possa reunir todo mundo e ter uma ideia mais geral. Eles estão mapeando tudo o que é possível registrar nesse pequeno setor da cidade para depois a gente tentar montar esse quebra-cabeça com todas as partes. Olha, eu acho que um incidente como esse pode acontecer em qualquer lugar, mas obviamente que isso gerou entre os estudantes uma insegurança bastante grande, mas que a gente tem que enfrentar e tentar contornar. Por isso a gente está recebendo apoio da Brigada para ter um acompanhamento mais próximo. O projeto continua, mas a gente vai com um pouco mais de prudência, porque a gente tem que, na medida possível, garantir que os estudantes tenham segurança durante o seu trabalho.